É hora que a gente vai abrir o jogo, rasgar o verbo e contar todas as bombas pra você. Vinheta! Começou o nosso papo de BBB. Boa noite pra você que tá chegando agora. Nós estamos ao vivo pra todo o Brasil, 19 horas e 28 minutos. Já falou de 28 segundos. A gente tá ao vivo aqui pra repercutir tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, ativa o sininho, porque a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 15h pra 7h da noite. No domingo e na terça a gente volta depois do BBB pra repercutir toda a dinâmica do domingo, a formação do paredão e na terça a eliminação. Então hoje a gente ainda volta pra falar da eliminação. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz aqui pra você as porcentagens, as enquetes estão acontecendo. E a gente vai repercutir também as porcentagens. Mas pra começar o nosso programa, tem uma bomba envolvendo o Bruno Gaga. Bruno Gaga que desistiu do BBB na última sexta-feira. A gente até trouxe, né, essa notícia aqui em primeira mão no nosso programa. Mostrou o momento exato onde ele aperta o botão e pede pra sair. E ele tá vivendo um drama. Ele tá desempregado, desistiu do BBB. Então como ele desistiu do BBB, ele não tem direito a nada, nem mexer. Literalmente perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu tudo. Não tem direito a mexer, não tem direito a caixer, não tem direito a nada. E ele tá vivendo um drama de verdade, é isso? Isso, o atendente de farmácia, que a gente sabe, né, que ele entrou como atendente de farmácia, teve crise de ansiedade durante o BBB, que foi o que fez ele desistir da participação na 23ª edição do programa da TV Globo. Ele admitiu que tá aguardando oportunidades de emprego surgirem pra ele, pra que ele possa mudar a situação de vida dele e da família. Embora esteja aí, né, desempregado, ele fala que não se arrepende de ter apertado o botão. Ele falou o seguinte, foi um ato de coragem, porque nenhum dinheiro paga a nossa saúde mental e minha alma estava triste. Ele falou isso numa entrevista que ele concedeu ao Léo Dias do Metrópolis. Ele falou, né, que não explicou ali pro pessoal de dentro da casa o motivo da saída, né, mas que a razão era essa mesmo. Mas ele falou o seguinte, quando vi que eu não estava sendo eu, me perdendo e triste, pensei, eu não era aquilo, só abraço e alegria. Quando me ofusquei, preferi apertar o botão, não queria passar aquela imagem para o público. E aí ele fala que já realizou os sonhos dele, que o BBB foi só um passo, e que o sonho de verdade ele vai realizar fora do Big Brother. Tá aí, então, o Bruno Gaga desistiu do programa, mas eu acho que assim, poxa, ele saiu até que meio cancelado, meio cancelado. Mas até o Vini, né, do ano passado conseguiu fazer publi nas redes sociais. O que que tá faltando? Bruno Gaga, você tem seguidores, você é verificado, seu engajamento tende a ser bom, porque, poxa, tava no Big Brother, uma das maiores exposições do Brasil, né. Então aproveita, provavelmente vai aparecer aquele jogo de azar lá, aqueles negócios de aposta que ninguém ganha. Nossa Senhora! Igual a Viih Tube fazendo coisa de azar ali. Pra quem tá precisando é melhor do que tá. Nossa, o processo vem, mas vem com força, hein. Ah, mas eu não falei a marca aqui. Porque tem aquele... Gente, o que tem? Tem uma ex-BBB que ela adorava grito. Você acabou de falar o nome. Você acabou de falar o nome. Não, não é a da Viih Tube. O da Viih Tube virou meme, que ela fazia o negócio do joguinho lá do foguete, e no final aparecia o logo do CapCut, que é um editor de vídeo pra celular. Então o vídeo que ela mostrava como se fosse ela jogando... Foi editado. Era editado. Então isso tá... É público, né. Ninguém tem como falar nada. Mas tem uma ex-BBB que não é nem dessa edição, enfim, já faz um tempinho já, que quando ela saiu, o feed dela era só isso. Era só publicidade, publicidade de joguinho de azar, de coisa que não funciona, de remédio pra disfunção erétil, de tudo que você imaginar, ela fazia publicidade. Pô, mas eu não faria diferente. Mas o povo divulga uns golpes, né, miguel? É, golpe, é golpe. Aí é sacanagem, o povo divulga uns golpes, né. Tem que ter um nível também, né. Sim. Mas assim, vendendo, gente, faria aquele negócio lá de impotência sexual, faria de dentadura. Mas aí você ia fazer por dinheiro ou você faria permuta? Não. Depende também, né. Caixão é caro, cara. Pô, vou precisar fazer o permutinho de um caixão aí pra daqui a, sei lá, 70 anos, aí quando precisar, já tem, né. Você vai comprar, deixar no canto da sala, se precisar já tá lá, é isso, né. Se tiver visita já dorme no caixão. Entendi. Tá, nossa, o programa tomou um rumo aqui. Tomou um rumo perigoso. Olha, então o Bruno Gaga tá passando por essa dificuldade financeira. Ele que ao desistir do BBB perdeu tudo, né. Não ganhou direito a mais nada do cachê. Não teve direito às ações de merchandising. Então, é claro que esse valor vai fazer falta, afinal ele ficou um mês lá dentro da casa sem ganhar absolutamente nada. Mas é o momento, Bruno. Dá uma olhada no seu direct aí que eu tenho certeza que tem alguém querendo fazer uma publi com você. E tem Fazenda também, né, esse ano ainda. Mas assim, ele já não entregou nada no BBB, né. Apesar que o Carelli é meio fora da casinha, né. Mas já teve primeiros eliminados. O Arcrebiano. O que o Arcrebiano entregou e foi pra Fazenda? O que aquela menina lá, aquela que chorava, como é o nome dela, a Kerline entregou no Big Brother? Não, a Kerline entregou muito na Fazenda. Na Fazenda, mas no Big Brother ela não tinha entregado nada. Mas é que a Kerline, a Kerline, ela virou a Kerline na rede social depois, né. E o Arcrebiano acabou aparecendo mais por conta do No Limite, que ninguém assistiu. Mas o Microbiano apareceu mais no No Limite. É verdade, o BBB ainda tava no ar e anunciaram ele, né, no No Limite. E aí, no mesmo ano, ele ainda foi pra Fazenda. Ele fez três realities no mesmo ano. Ó, tenho dois comentários aqui, rapidinho, que é da Namachá. Ela falou, Deus tem a misericórdia desse povo. Acredito que esse comentário foi em relação àquela notícia do Datena, né, que a gente falou aqui. Mas deixo aqui, realmente, esse comentário dela. Dá um beijo também, que tá acompanhando a gente. Ela e Helena Manhães, que tá falando fora a Christian. Já, já, a gente vai trazer as enquetes do Quinto Paredão. A gente vai dizer como que tá toda essa questão, como que tá todo esse barulho. Porque, realmente, pode ter surpresa por aí. A gente falou na semana passada isso e a Paula saiu, ninguém tava esperando. É verdade. Inclusive, tem uma enquete que eu vou pedir pra produção levantar a numeração aqui pra gente. Que tá na nossa aba de comunidade. Ela vai ficar eternamente lá. O YouTube não deixa encerrar as enquetes. Tem que apagar o ponto. Tem que apagar. Eu também não quero apagar. Tá lá. Se você quiser votar na Fazenda, tem enquete lá ainda. Mas só, você pode votar na nossa aba de comunidade quem que você quer que saia, tá, do BBB. A produção vai levantar esse resultado aqui. A gente mostra em detalhes pra você daqui a pouco. Mas vamos girando aqui o nosso papo da fofoca. Porque lá no BBB tem uma participante que acabou ficando quietinha ali ontem. Depois que o Tadeu deu uma aula sobre liberdade religiosa, né? Ela não gostou. Ela não gostou. Eu acho essa menina chata. Ai, ela é muito chata, cara. Puta que pariu. A gente tá falando da Kay... Ai, não podia até falar. A gente tá falando da Kay Alves. Menininha chata. Nhanhezenta. Meu Deus, nada pra ela é bom. Pra ela tudo... Eu quero criar uma vinheta com você gritando chata. Criar uma vinheta. Chata! Apertar o botão aqui e já sai a sua voz falando. Porque realmente... É... É gata. Insuportável. A Kay Alves é aquela pessoa que ela come pelas beiradas. A gente vê isso a bater o tempo. Não, ela come com a boca mesmo, né? Teve até o vídeo dela falando lá pro cowboy. O quê? É... Ela falou. Ela falou mesmo. Ela falou... Não, faz tal coisa pra mim. Que depois eu te pago um... É... Um... Cat e Cat. É. Mas... O que é que acontece, Daniel? A gente sabe que a Kay Alves é aquela pessoa que come pelas beiradas. Eu falei isso o tempo todo. É aquela que mantém os inimigos mais perto do que os amigos, né? Ela faz isso ali dentro durante muitos momentos. No início eu tava até gostando disso. Porque eu via que a pessoa tava jogando de alguma forma. E ela de fato tá jogando. Só que assim, eu não vejo hoje uma participação que seja tão bombástica dela assim. Eu vejo que isso era mais no começo. Que agora tá um negócio mais, né? Mais calado. Mas vamos deixar aqui... Planta! Planta! Vamos usar a palavra certa. Tá planta ali, né? E ela não ficou quieta após Tadeu Schmidt falar sobre diversidade religiosa no episódio da madrugada de ontem pra hoje, né? Que foi rápido, na verdade, o programa de ontem por conta do desfile da escola de samba, né? Inclusive o jogo da Discord, que a gente ia repercutir aqui, ele nem aconteceu. Foi só ali o emparedado, né? Perguntando quem que era o inimigo dele e quem que era o aliado. E o aliado e o inimigo tinham que debater ali por que essa pessoa deveria sair ou ficar. Então, assim, não agregou em nada. Foi pra encher linguiça mesmo por conta do carnaval. Por isso que a gente nem vai ter como abordar muito isso, porque só teve emparedado ali, né? Mas a Key Alves não gostou do discurso do Tadeu a respeito de liberdade religiosa. Ela e o cowboy, né? Que tinham zombado ali do Fred Nicasio, que também é outro chato. Eu falei isso aqui no programa de ontem, porque a equipe do Fred Nicasio fica tentando fazer como ele saindo de vítima em todos os posts do Twitter. Ai, porque falaram isso do Fred Nicasio. Ai, falaram aquilo do Fred Nicasio. É sempre isso, sabe? E é claro que nessa situação eles estavam certos. O Fred teve mesmo uma perseguição. A Globo mostrou a íntegra do vídeo que foi cortado no Globoplay. Eu acho que o Carelli deve ter ido pra Globo e a gente não ficou sabendo, né? Porque enquanto isso aconteceu, o sinal foi cortado do Globoplay. Então a gente só pôde ver pela edição da TV mesmo, onde eles zombaram ali do Fred Nicasio por conta da religião, enfim, da reza que ele tava tendo ali. E aí houve essa necessidade do Tadeu conversar com eles e a Key Alves não gostou nenhum pouquinho disso. Disse que não era obrigada. Bate o botão, minha filha. Se você não tá contente, vai com Deus. É que assim também. Tem uma coisa que me incomoda no Big Brother é que agora virou moda ficar dando cartão amarelo, né? Começou com o Gabriel. Aí depois veio na outra semana, né? Que teve todo aquele rolê. Agora é mais esse. Então assim, toda hora chega lá o Tadeu e fica dando liçãozinha pra os adolescentes, pra os pré-adolescentes que estão dentro da casa. Pra quinta série, como ele mesmo chamou, né? É, o pessoal que tá ali dentro parece que tá realmente na quinta série. Parece que eles não sabem o mínimo do que uma pessoa adulta tem que fazer em sociedade, né? Porque assim, tudo bem que cada um tem sua crença, cada um tem a sua responsabilidade, mas é no mínimo, no mínimo, no mínimo do mínimo, a pessoa tem que ter respeito. É verdade. Tem que ter respeito acima de tudo, tem que desistir o respeito acima de tudo. E olha o que a Key Alves falou. Ela falou o seguinte, é inevitável quando a gente sente essas coisas. Não vou ficar forçando uma parada que não tá dando pra mim. Não faça isso lá fora, não vou fazer isso aqui dentro. Eu acho que o assunto já morreu aqui. Ele já deu recado e acabou. Aí ela falou o seguinte, só porque falam que tem que ser assim, tem que ser assim, não dá pra mim. Respeito é respeito, mas eu não sou obrigada a ficar de amiguinho, não. Então, assim, é aquilo que eu falei da outra vez sobre o Gabriel. Eu vou falar sobre a Key Alves também. Você tá errada! Cala a boca! Corra dentro as pernas e segue o que tá falando, porque você tá errada! Não é de graça! Não é de graça! Não é porque é a sua vontade que tem que prevalecer. Não é que, ai, eu não faço isso lá fora, eu não vou fazer aqui dentro. Se você não faz lá fora, é uma coisa. Beleza! Seja intolerante, né? Seja agressiva, seja o que você for do lado de fora. Mas se você não quer fazer da forma que tão falando pra fazer lá dentro, faz como o Daniel falou, aperta o botão, aí você vai ser você lá fora. Porque se você não consegue manter o mínimo, que é o respeito lá dentro, não é ser amiguinho que ninguém pediu pra você ser amigo de ninguém. Ninguém pediu pra você ser amigo de ninguém. A gente sabe que o programa é feito pra gente ver discórdia, pra gente ver a treta mesmo. A gente quer ver isso. Mas o respeito tem que estar acima de tudo, principalmente a um assunto tão... Eu ia falar espinhoso, mas não é essa palavra. Um assunto tão delicado como esse. Porque eu vi o pessoal comentando nas redes sociais, ai, que estavam zombando de sei lá o que, tentando justificar o injustificável. Gente, esse é o momento em que o jogo acaba e que entra o respeito. Olha, eu torço pra fulano de tal dentro do Big Brother, mas fulano de tal falou uma merda? Eu não tenho que aceitar o que esse cara falou. Porque se ele ganhar o prêmio lá de um milhão e meio, dois milhões que seja, eu não vou ganhar nenhuma fatia disso. Então, assim, tem muita gente na internet que fica cega de amores por um participante de reality show e que acha que tem que aceitar tudo, que tem que criar uma justificativa pra tudo que a pessoa falou. A famosa passada de pano, né? Então, assim, eu acho que a Key Alves tá errada, errou. E errou de novo ao tentar se justificar sabendo que não deveria tá fazendo isso. Ouviu? Ouviu o conselho? Abaixa a cabeça. Acabou, gente. Esse é o certo. Eu falei isso pro Gabriel, que era uma pessoa que eu, dentro do jogo ali, eu não gostava mesmo. Eu tô falando isso pra Key Alves, que é uma pessoa que dentro do jogo eu tinha até uma afeição que eu falava, pô, tô gostando do jogo dela. Mas, com certeza, tá perdendo a mão completo e eu não vou passar a mão na cabeça aqui de participante de reality show, que é aquilo que eu falei. Se ganhar um milhão, eu não vou vender uma fatia desse dinheiro, nem 1%. Olha, eu concordo com isso que o Ítalo falou e eu me lembro muito a respeito da Carol Conká no BBB20, né? Ninguém falou com ela. Ela não ganhou nenhum toque desse. E a gente tá aí fechando o primeiro mês de BBB e toda semana tem um toque diferente. Então, assim, eu acho que o certo deveria ser, deixa o jogo acontecer do jeito que tá e deixa esse povo se cancelar à vontade, porque quem tá sendo cancelado aqui é essa sonsa da Key Alves, que a gente é obrigado a engolir. A menina não faz absolutamente nada, só tá lá pra fazer, né? Ela devia estar no de férias com o Ace, eu acho, porque é lá na MTV que o sexo rola solto, né? Ela só isso, gente. Ela só tá no BBB pra fazer Edredon, porque o jogo mesmo ela não mostra, ela se mostra extremamente intolerante, a própria produção por meio do Tadeu tá dando esses avisos aí do tipo, ô palhaça, se toca, que você tá se queimando aqui fora. Repensa aí, porque tudo que o Tadeu fala, gente, é uma estratégia. Se você analisa aquilo que ele fala, tem todo um contexto. E se você acha que aquilo cabe de acordo com as suas atitudes, comece a repensar. Só que a Key Alves mesmo não tá fazendo a mínima questão e, sinceramente, o público também não tá fazendo a mínima questão dela. Eu acho que o primeiro paredão que ela bater, ela já sai. O próximo paredão que ela bater, ó, beijo, beijos, 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 dignidade já, como diria o Leão Lobo. Vai embora e não olha pra trás. Porque, pelo amor de Deus, gente, essa menina não agrega absolutamente nada no jogo. Não agrega absolutamente nada no jogo. Só Edredon, 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 Edredon. Quer Edredon, bate a porcaria do sino, do sino não, do botão e vai embora. Pelo amor de Deus. Assim, essa questão do Edredon, eu nem critico. De verdade, eu não critico. Ah, eu critico. Sabe por que eu critico? Eu critico porque ela só tá lá e só... A única coisa que ela fez, as únicas notas que ela ganhou nas redes sociais foi... Foi sobre isso. Foi por ela falar que ela é sápio sexual e também não leu uma porcaria de um livro. dela ter fetiche em chulé e das vezes que ela foi pro Edredon. Todas as pautas sobre Key Alves que a gente noticiou aqui no nosso programa e que circularam nas redes sociais têm a ver com sexo. Todas elas. Seja atração sexual, seja fetiche, não sei. Independente do que for, só tem a ver com isso. Então, o que que a... Primeiro, ninguém sabia quem ela era. Já começa nesse ponto. Dela ser uma famosa anônima, né? Uma desconhecida ali no meio do camarote. Uma escolha terrível de camarote esse ano. E que eu vou falar isso até o dia da final. Onde botaram Fred Nicassio, insuportável, que ninguém sabe quem é. Essa Key Alves, insuportável também, que ninguém sabe quem era. E assim, pessoas muito ru. E é isso que tá fazendo, inclusive, o público de casa não ter mais interesse em assistir o BBB. A audiência tá caindo. Agora, o que que a Globo vai fazer, não sei. Ela não agrega nada, não agrega absolutamente nada dentro do jogo. A turminha dela também... Ai, que preguiça, gente. Muita preguiça. Sobre o que a Globo vai fazer, Daniel, a gente tem uma notícia aqui que já tá na nossa pauta, que é a próxima jogada da TV Globo em relação ao Big Brother. Então, bora lá, então. Então, buscando aí salvar essa temporada que tá muito ruim de audiência mesmo, né? A Globo anunciou que vai fazer uma semana turbo. O que diabos é essa semana turbo, a gente ainda não sabe. Mas a Globo prometeu que o Big Brother vai ter uma semana diferente nos próximos dias. Tem aí um comercial novo que foi publicado aí, anteontem, né? Que fala que vai ter surpresas que não foram reveladas ainda, né? Então, segundo o Tadeu aí, o programa pode ter prova surpresa, paredão ou eliminação surpresa. Não sabemos exatamente o que que vai ser, mas deve ser anunciado hoje, né? Que é terça-feira, dia de eliminação. Ou na quinta-feira, que é dia de prova do líder, que é normalmente quando falam toda a dinâmica da semana. Mas, como da última vez o Big Phone foi surpresa também, talvez seja anunciado hoje, né? Não sabemos. É verdade. Pode rolar um outro Big Phone. Eles tinham comentado que isso poderia acontecer, né? Então, pode ser que coloquem algum Big Phone ali. Ou será que vai acontecer aquilo que a gente já tava esperando de trazerem uma participante de outro programa? Mas é porque que falaria semana turbo, né? É isso que eu não entendo. Porque turbo, pra mim, não é que tá algo que seja rápido. Será que vai ter mais de eliminação na semana? Será? Porque a gente já teve uma desistência. Então, será que vão colocar outro participante, talvez? Seria legal se colocassem alguém de peso ali pra dar um up, né? No programa. Eu acho, de verdade, que não vai acontecer. Fala com uma Val Machiore dentro do BBB. Isso foi muito específico. Isso foi muito específico demais. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Mas acho que seria legal um nome forte, assim, uma Narcisa. Eu acho que não vai entrar ninguém. Eu não acho que vai entrar ninguém no Big Brother. Essa é a minha opinião. Só achando que não. De relação, assim, que pode ter alguém participando, fazendo uma... Aquele... Como que falaram, né? Aquele troca-troca, né? É. Que não envolve a Kay Alves. É um troca-troca de participantes. É. Podia mandar ela pra Sibéria e trazer uma pessoa pra Sibéria pra cá. Nossa, poderia mandar ela mesmo, né? Se fosse... Eu mandaria a pessoa menos relevante. Porque não tem ninguém relevante ali. Então ia todo mundo, cara. Só ia até russo no Big Brother Brasil. Mas todo mundo pra Sibéria, pô. A tradução simultânea, né? Achando que o povo tá brigando. Não, eles tão falando bom dia. A bola é rendona, né? Bom dia, é. Mas vamos lá, então. Pra nossa próxima notícia. Por quê? Por quê? Por quê? A gente... Na verdade, não é notícia. A gente tem as enquetes. As porcentagens, né? Pra gente trazer a respeito do paredão que vai acontecendo a noite de hoje. Pouquíssimas horas a gente vai saber quem é o quinto eliminado ou sexto? O quinto eliminado. Esse é o quinto paredão do BBB. Vou pedir pra produção pegar a enquete da nossa aba de comunidade. Enquanto isso, vamos fazer um remember aqui das últimas enquetes. Porque nós trouxemos isso daqui no nosso programa de ontem, né? E quem tava na frente era o alface. O alface tava com 57. Temos aí, produção, a enquete de ontem, tá? Essa enquete que você está vendo aqui do lado, aqui. É a enquete de ontem, tá? Que nós mostramos ontem. Onde o alface tinha 57,57% dos votos. O Fred Bocorroso tinha 24,07% dos votos. E o Christian 18,37%. E parece que mudou. A enquete atualizada de hoje mostra o Ricardo com 52,59% dos votos. Então a gente consegue ver aí que ele perdeu, né? Alguns pontos. Perdeu 5% dos pontos. O Christian ultrapassou o Fred, né? O Christian tava com 18 e o Fred 24. Agora ele tá com 25. E o Fred com 21. E o Fred, então, por último, aí em terceiro lugar. Então teve essa inversão aí. Algumas enquetes nós trouxemos aqui no domingo à noite. Apontavam que o Christian poderia ser eliminado. Enquanto outras mostravam que o próprio Ricardo sairia do programa. Agora a gente tá vendo ali que houve mesmo uma mudança. E o Christian assume esse segundo lugar. Nós temos mais uma enquete aqui pra vocês. Que é a enquete do Natelinha. É isso? Isso. Enquete do Natelinha no ar aqui pra você. Agora com o Christian sendo eliminado. Então, segunda enquete do Natelinha. Essa enquete do Natelinha que desde o domingo tá dando esse resultado, né? Que o Christian sairia do Big Brother Brasil com 52,95% dos votos. Logo depois vem o Ricardo com 36,27%. E o Fred Bocorroso com 10,79% dos votos. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui também a porcentagem do Votalhada. Que faz um compilado ali de todos os sites e redes sociais. Antes disso, nós temos a da nossa aba de comunidade. Que você ainda pode votar e deixar sua opinião, tá? Segundo a nossa aba de comunidade, o Ricardo deve sair do BBB com 55% dos votos. E aí tem uma porcentagem diferente das outras, né? Porque na nossa enquete da aba de comunidade, o Fred Bocorroso aparece em segundo lugar com 28% e o Christian em 17% no terceiro lugar. Então teve essa inversão aí do Fred com o Christian. Então temos o Votalhada, vamos lá. Temos aqui, produção, Votalhada? Aqui, tá no ar agora pra você de casa. Segundo a enquete preliminada do Votalhada, o eliminado seria o Ricardo. O Ricardo com 45,84% dos votos. É uma diferença, assim, é metade, né? Tem metade ali da porcentagem do Fred. Sim. Desculpa, tem o dobro da porcentagem do Fred. A gente vê que eles estão empatados, né? O Ricardo, ele ganha nos sites e... Ou melhor, ele sai, na verdade, né? Nos sites e no Telegram. E o Christian, ele sai no Twitter, né? Ou melhor, nos sites no YouTube, o Ricardo sai. No Twitter e no Telegram sai o Christian, né? Então a gente vê que tá pau a pau. Só que a quantidade de votos do Telegram é bem pequena. São só 67 mil, enquanto no YouTube são 820 mil, os sites são mais de um milhão de votos. Então, assim, tem todos esses números do Votalhada, eu sempre falo aqui do trabalho deles, que é um trabalho bem cansativo mesmo. Pegar todos esses números, decupar tudo e fazer. Eles trazem números do UOL, de todas essas enquetes somadas, né? Então, mais de 3 bilhões de votos aí, mostra que o Ricardo seria o eliminado. Porém, entretanto, todavia, precisamos tocar nesse assunto, porque esse assunto é importante. Na última semana, a enquete... Isso, a Paula. A enquete que o Votalhada trazia, esse acúmulo de enquetes, mostrava que o Bruno Gaga era eliminado com 53%. Mas isso mudou depois do jogo da Discord. Mas isso foi quando? Foi no domingo. Foi no domingo? Foi no domingo. Não, foi na própria terça-feira. Esse número da terça-feira que eu tô trazendo. Da terça-feira passada. Certeza. Quarto Paredão, dia 14 de fevereiro. Só pra confirmar. Semana passada. E aí, o que que traz esse número do Votalhada? Das enquetes todas. Somente o tempo, diário 24 horas, hora Brasil, Jovem Pan, na telinha, NE10, UOL, mostrava a Paula saindo. E todos os outros mostravam o Gaga saindo. É verdade. E todos os outros erraram. Na pesquisa final, inclusive, nós temos acesso aqui, dessa que você comentou, inclusive, na pesquisa final do Votalhada, mostrava, temos aí no ar pra vocês, mostrava que o Bruno Gaga sairia com 56,83%. Essa foi a pesquisa do dia 14, tá? Da própria terça-feira, então. Sete dias atrás. Que mostrava que o Bruno Gaga seria eliminado. É claro que assim, né? A gente sabe que era esperada a eliminação do Bruno Gaga. A Paula acabou se queimando muito no jogo da Discordia. E eu acho que isso que acabou fazendo esse resultado divergente, né? Muita gente acabou votando no Bruno Gaga, mas as pessoas que realmente assistiram o jogo da Discordia devem ter optado por votar só no G-Show. E a gente teve aí esse resultado diferente. Mas é importante lembrar que a Paula era a segunda colocada também, né? Então, de duas, uma, ou o Bruno Gaga, ou era ela, se a gente podia já cravar. Como eu acho que a gente pode cravar hoje também, entre o Christian, o Ricardo, o Fred, desimpedidos, estaria salvo. E eu trouxe aqui também esse compilado das enquetes de todos os sites, tá? Por quê? Porque nesses sites a gente consegue ver que apenas em dois ali, o Christian é cotado pra sair do BBB. Então, só em dois sites o Christian tá cotado pra deixar o BBB. Vamos ver se são os mesmos sites da semana passada? Bora! Que eliminavam a Paula? Quais que são os sites? É o Portal Extra e o site O Popular. Pelo que eu tô vendo aqui, não. Não, não, não bate. Ambos sites davam Bruno Gaga pra eliminação. Tanto o site Extra, que é da Globo, inclusive, quanto o O Popular. E os outros mostravam ali a própria Paula, né? O importante lembrar é que segundo o Splash do UOL na semana passada e segundo o NE10, que também é do UOL, dava Bruno Gaga pra sair, tá? E nessa semana a gente vê Splash e NE10 dando também o Ricardo, tá? Splash, NE10 e o Natelinha, que são sites do UOL, dando o Ricardo eliminado, tá? Semana passada o Natelinha chutou Paula, né? E essa semana eles estão chutando o Ricardo. Então, assim, realmente, acho que esses sites que a gente trouxe aqui, que os que acertaram das últimas vezes, né? Vários erraram, tudo bem, mas os que acertaram estão apontando também que o Ricardo deve ser eliminado. Mas é aquilo, pode ter acontecido uma reviravolta depois de todas essas questões que rolaram. Pode ser que isso não seja visto nas enquetes ainda, porque o pessoal vota muito. Logo quando sai a enquete, durante o dia ali do domingo, né? Durante a noite ali. Vamos ver se isso vai se manter, se o Ricardo realmente vai ser eliminado, ou se a gente vai ser surpreendido de novo com a saída do Christian, ou mais ainda com a saída do Fred. Eu falei que eu queria que o Fred saísse, né? Mas eu estou torcendo para o Christian dar adeus e pegar a malinha dele e ir embora. Olha, eu acho que não vai dar Christian. Também acho que não, não acho. Eu acho que vai dar Ricardo. Eu também acho. Acho que infelizmente vai dar Ricardo. Eu queria que ele ficasse. Porque ele é cri-cri, né, cara? Exatamente. Aqui, inclusive, no domingo e ontem, o pessoal estava falando bastante no chat que queria que o Ricardo saísse. Mas ele é treteiro, ele arruma confusão, ele movimenta o jogo. Então eu acho que ainda deveria deixar mais um tempinho ali. O Christian, eu acho que o Christian não sai. Porque de tanto, em várias enquetes, inclusive nessa que está aberta aqui ainda, que é a da nossa aba de comunidade, ele é o menos votado. E em várias enquetes, ele é o menos votado. E eu acho que ele entra muito naquele loop que a gente sempre fala aqui no programa. De quanto mais hate a pessoa leva lá dentro, mais perseguida a pessoa é dentro da casa, mais favorita ela é aqui fora. Então meio que ele ganhou... A gente cantou essa bola semana passada, né? Então, meio que ele ganhou uma empatia do público, né? Eu acho que dificilmente ele sai. Se a gente tiver aí algum eliminado, vai ser entre Ricardo e Fred do Desinfetismo. Na verdade, eu acho que está mais o Ricardo. No achismo, tá? Nas enquetes ficaria entre Ricardo e Christian. Mas eu acho que vai dar Ricardo ao face, infelizmente. Ele é treteiro, ele é invejoso, mas é isso que a gente quer que movimenta o jogo mesmo. Porque o jogo dele não é pesado, né? Não é igual o jogo que é da Key Alves. Não é igual a Deolane, sabe? É uma coisa mais soft. Eu gosto que a treta dele com o César, cara. É toda semana. É muito boa, cara. É muito boa a treta deles dois. Por mim, eu poderia assistir horas deles dois ali tretando, porque a gente enfrenta o pessoal rindo, né? Eles dois moda a treta e o pessoal rindo, porque realmente, cara, toda semana eles não se acertam. Mas vamos ver o que vai sair. Mas realmente parece que o alface vai dar adeus hoje. É verdade. E é claro que a gente volta pra atualizar isso logo depois do BBB. Então já anota aí o Tadeu dando tchau. A gente já entra ao vivo aqui pra repercutir a eliminação. Lembrando que a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 15h pra 7h da noite, ao vivasso. E já peço pra você se inscrever, deixar o seu joinha nesse vídeo aqui da live e ativar o sininho também. Lembrando que você pode ouvir a gente lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts ou Apple Podcasts. É só procurar por Papo de TV BBB 23. A gente se encontra mais tarde, depois da eliminação. Tchau. Se inscrevam! Tchau! 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 Tchau!